O juiz da segunda vara criminal de Uberlândia, José Humberto Ferreira, condenou a empresa AXA Aeroespacial a devolver todos os recursos recebidos para a construção do polo aeroespacial em Tupaciguara. Quem tem as informações é Marina Caixeta, ao vivo. Marina, boa noite. Boa noite pra você, Leal. Boa noite pra quem nos acompanha no nosso Jornal Paranaíba. Pois é, as investigações começaram em 2016 por parte do Ministério Público para apurar o uso de dinheiro público para financiar esse projeto em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. As obras foram lançadas em 2013 e a empresa fabricaria a aeronave Tupac. A promessa era de que esse projeto colocaria a região no Complexo Aeroespacial de Minas Gerais, mas ele foi realizado apenas um protótipo incompleto do avião de pequeno porte. O Ministério Público Federal apontou que houve um prejuízo superior a 5 milhões aos cofres públicos. A sentença obriga a empresa contratada a devolver os valores recebidos e condena também a Fundação de Apoio Universitário da UFO a restituir os recursos que recebeu da Fapemig e que não tinham sido liberados à empresa ainda. O juiz também declarou nulos todos os convênios do projeto em questão celebrados entre a empresa Axis e as fundações públicas. Os demais réus no processo foram absolvidos. A decisão em primeira instância ainda cabe recurso e nós tentamos saber a posição da empresa, tentamos contato por telefone e também por e-mail, mas não fomos atendidos e nem respondidos, Alexandre. Ok, muito obrigado Marina, boa noite.